...inadequado. A chave da condenação de Detilo foi o testemunho do parceiro de Detilo, seu primo, o detetive Thomas Hardy, uma testemunha da prisão de Watson. Surpreso? Olá, Jimmy. Peguei você. Ah, peguei você. Peguei você direitinho, não foi? Admito. Hã? Hã? É. Sim. Que mundo! É realmente difícil de acreditar, não é? Eu pulei da ponte. Eu não morri. Não, imagine só. E você? Sendo tão... Sendo tão esperto. Deve ser mesmo... Reconfortante. para você, especialmente em uma época como essa. Jimmy. Cala a boca. Jimmy. Cala a boca. Cala a boca. Fica com essa sua boca fechada. Eu adoro você. Você é meu irmão e você me traiu. Traiu por causa dessa porcaria sem valor quando você soube que eu sou o melhor policial, não é? Você sabia disso? Diga. 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 Diga quem é o melhor policial. O Jimmy é o melhor policial. O Jimmy é o melhor policial. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Está tudo bem. Toma, vamos tomar um drink. Vamos. Eu e você, como nos velhos tempos. Você lembra? Lembra como costumávamos beber nos velhos tempos? Olha para mim quando estou falando com você. Olha para mim. Qual é o problema? Você é um bêbado, não é? Beba, 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 beba. O Jimmy. É orgulhoso demais para beber com um homem morto? Não. Ou talvez eu devesse beber com a sua pombinha? Você gosta disso?